Música Aceita Cristo e também o seu amor Aceita já, aceita já Que o teu coração se abra para este dom Pronto para crer, pronto a receber Faze esta oração do silêncio Do coração Dizendo, ó Senhor eu te quero Eu te aceito Pela fé eu tomo Jesus Como salvador Perdoa-me Senhor Me enchendo com o teu amor Agora vem Jesus Eu te aceito Há uma frase Se você é crente e é feliz O que vai fazer você feliz também? É uma ordem de Cristo Vai pregar o evangelho a toda criatura Faze esta oração No silêncio Do coração Do coração Dizendo, ó Senhor Eu te quero Eu te quero Eu te aceito Pela fé Pela fé eu tomo Jesus Jesus Como salvador Perdoa-me Senhor Me enchendo Me enchendo com o seu amor Agora vem Senhor Eu te aceito Eu te aceito